Música Bom pessoal, a gente já chegou aqui no hotel né Eu quase me atrasei pro voo E eu tô aqui no hotel, a gente tá nesse mesmo hotel que a gente ficou daquela vez Na Comic Con, naquela salinha e tal Muito bom esse hotel aqui Todo mundo pegou o mesmo andar Eu sou o Arthur, antigamente cresci Ah, o Arthur Ó, deixa eu ir lá Ah, o Arthur Vem cá Vem cá Ó, que menino estiloso Pera, 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 vai, vai Vem no estilo Uuuuh Qual o quarto do Luiz, Arthur? O quarto do Luiz Ele é o 505 Nossa, e aqui que a menina pode jogar A gente fechou, a gente fechou o quarto Tá falando Vai, bate no Luizê, bate no Luizê Segura Vai, vai, vai Vai, vai Zorro Oi Amore Oi Amore Oi Alci Oi Amore Sua do Luizinha é mais diferente Tava dormindo Olha aquela caminha dele Olha o coisinha Como que eu não meço, Dudu? É o Dogão Ei Dogão Não, não é o Dogão não Você tá dormindo? Tô Você já foi melhor hein, Luizinha Ai, na bundinha Já sabe, ficou o barbado Olha o barbado feio, ou o Wolf Wolf, Wolf, tô te traindo Eu sei Nossa Podeu bota Podeu, podeu Podeu, podeu É meu, é meu Podeu Não, abre Abre Já tira a mão, tira Já tira Joga, Arthur Dá minha bolachinha Já foi a bolachinha Ai, o Edu tá pesando Carro na mara Ele já abriu, Luiz, já era. Não, só abriu no papatinho. Foi pra comer, né? O bolo foi pra comer. Ai, minha bunda. Vai ficar bom, doeu? Luizinho. Ai, galera, não sei o que a gente vai fazer hoje, ou se a gente vai pro evento, ou não. Eu quero ir, Luizinho, você já foi melhor, você já foi mais legal, Luizinho. Agora tá rico, né? É, agora que tá rico. Cadê? Fazendo Daimion? Daimion? Cadê? Eu tava indo Daimion. Daimion comprou um celularzinho novo, ó. É um sonho, parça. Eu não queria falar pra vocês não, mas isso daí é tudo recalque. Sabe? Não, o Luiz, ele comprou o mesmo tênis que eu, Edu. Mesmo tênis que eu. Eu nunca te vi com esse tênis. Ele não tem um tênis igualzinho? Nunca vi, nunca vi. Nossa, Luiz. Ele comprou celular igual também? Luiz é um copião. Aqui tem um bagão, dogão. Copião! 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 Tchau, doganinha, meu. Bom, galera, a gente veio comer e quer almoçar. A Aron Pérez tá doente. A Aron saudade da Aron Pérezinho. É difícil. Sai na XMA ou vai na coisa? Acho que eu vou na XMA e depois eu vou na XMA. Tá doente, tadinho. O que você tem? Ele não pode falar porque ontem ele foi... O que? Nego não fala. Então agora a gente vai encontrar o Rezende ali no hotel aqui do lado. Você falou que ia almoçar, mano. Já são seis horas da tarde. Mas eu almocei, eu não comi em casa. Eu não comi em casa. Cinco horas. Cinco horas o cara almoçando. Eu vou descer ali pra encontrar o Rezende pra XMA agora. Estão falando que tem gente na quinta-feira, não sei. Não sei. Tá falando que tá dando problema. É, não sei. Vamos ver como que vai ser, né? Então é isso aí, galera. Depois a gente volta lá na XMA e vamos ver como que vai ser. Galera, a gente veio aqui no quarto pegar uma blusa e o Luiz não trouxe blusa anta. Eu ainda falei, Luiz, leva a blusa. Olha lá que brecosidade do menino. Ô, não ficou tão grande, mano? Não, não, não. Só cabe três de mim aqui nesse tempo. Não ficou tão grande. Vai, fecha. Ficou break, ficou break. Na baladinha. Olha lá, ficou o G8 ali, mano. Vai, vamos ver. Olha a minha piano grau. Ah, não ficou tão grande, Luizinho. Eu vou comprar uma camisa GG e a caixa mais larga que a loja GUD já vendeu. Não, olha o tênis que o Luiz copiou meu, galera. Ô, nada a ver o ovo que me quebou. Só que o meu é mais breque, né? Ah, deve ser. Ó, parça, ó. O meu aqui, ó. O meu tá limpinho, né? É, o meu eu tenho faz seis meses, Luiz Felipe. E o meu é muito mais breque em mim. O meu tá muito mais breque. Então agora a gente vai lá na X5, galera. A gente vai... XNA. XNA, tanto faz. E é isso aí, pessoal. Depois a gente volta. Você vai com a blusa? Não sei. Vamos ver se eu vou ficar GG. Que escroto, mano. Ô, ficou breque na baladinha. Tá aqui na baladinha com isso aqui. Chega breque G3. Como que você gosta na baladinha, Luiz? Chega a ser um... Não, isso aí é a rocha, não é a baladinha. A rocha na baladinha é tudo assim. Não, como que você frita? Que escroto. Olha aí. Olha que ligeirinho. Então é isso aí, galera. Vamos lá pra coisa e a gente já volta. Bom, galera. A gente tá no segundo dia aqui. Calma a boca, calma. Calma a boca, calma. Calma a boca, calma, vai. Não, mano. A camelinha. O seu foi se rolar esse negócio. Beleza. Sai, Edu. Toma, Maicon. Vai, Maicon. Vai, Maicon. Sai, Edu. Sai, Edu. Faz um lipom de topo ali. Eu só quero descansar um pouco, velho. Descansar um pouco, velho. Descansar um dedo em cima do dedo. Chintone. Ah! Descansar um dedo em cima do dedo. Eu não vou, né? Não se pôr, Edu. Tá ali, mano. Edu, o dedo em cima dele. Não, não. Nossa. Eu vou no sofá. Eu vou no sofá. Ah, reguei, galera. Reguei. Mas estamos aqui no quartinho do Edu. Eles estão no momento íntimo deles. Ah, meu amor, tô doendo. Ah, o Edu... Achei que sabe fazer o... Chintone. Chintone. Meu Deus. E hoje a gente vai pra Chintone. Daqui a pouco. Você vai, Edu, Edu. Vou. O cara até cansou. Nossa, é difícil tirar um... um puxão de gás. Nossa, por que você fala se eu vou pegar a água do seu bagulho, mano? Eu vou pegar duas, você pegou? Ah, rouba o Edu aqui. Nossa, se eu pegar o bar do pão, vai ficar pequeno depois. Vai, sim. É, sim. Então, lá na X5 a gente volta, galera. Eu não tô gravando muito, sei lá. Preguiçoso. Nego, tem preguiça. Olha... Isso. Ah, Edu... Veste o olhinho da amiga. Amiga. Não posso falar agora, tá? Caraca, caraca, caraca. Por que que a lobinha do mal tá enchendo o nosso saco? Vamos lá, loba. Ela tá com ciúme, ciúme, ciúme. Irmã do Wolf! Vem aqui! Ela tá ali em pé. Mano, os caras são muito... Que que é? Ah, você tá com ciúme. Eu tô ligado que você queria tá aqui. Eu sei. Vem, vem aqui, vem. Olha pra cara do Wolf. Vai falar com sua cara. Tá com ciúme ou não tá? Vem aqui atrás, vem, Wolf. Vem. Eu sei o que você quer, vem. Vem, Wolf. Vem aqui atrás? Como assim? É... Era uma pele. Ai. Vamo pra x5. Essa não é a loira. Loira do Chão? A nova loirinha do Chão. Ah! 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 Vai ter muita montagem. Ah! Então a gente vai pra x5 agora, galera. O cara ficou até manco, filho. Ficou até manco, rapaz. Um pouquinho fica, né? Um pouquinho fica, né? Um pouquinho fica, né? Ah, a mão chega a tremer, né? Ô, Wolfão. Cadê meu peito? Vem cá, amor. Eu tô triste, mano. Por quê? Você me trocou? Oi, Wolfão, já mostrou pra galera? Tô bravo com o Luiz Peixe agora. Tô bravo com o Luiz Peixe agora. Tô bravo com o Luiz Peixe. Tô com a x5 sozinha. Tchau. XMA! Tô bravo com o Luiz Peixe. Tchau. Tchau.